Tão longe assim você e eu, mas algo novo aconteceu, agora eu sei Não vou negar que somos um mais perfeito par No caminho que não é fácil seguir Que vale a pena só pra te ver sorrir E não dá mais pra disfarçar, meu coração vai disparar E mesmo se alguém disser que não, foi pra você que fiz esta canção Já não importa a estação, mas com você sempre haverão E se chover, vai me proteger No caminho que não é fácil seguir Mas estamos juntos, podemos conseguir Não dá mais pra esconder Estou apaixonada por você Woo!